Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Olá, pessoal! Essa é a Vogalá. Que cor é a Vogalá? Amarelo! Muito bem! Amarelo! O que mais é amarelo? Lua! E tira? Bananas! Muito bem! Esta é a Vogalê. Que cor é a Vogalê? Azul! Muito bem! Azul! E o que mais é azul? Batinho! Balão! E top! Muito bem! Esta é a Vogalí. Qual é a cor da Vogalí? Vermelho! Vermelho! Muito bem! Vermelho! E o que mais é vermelho? Toração! Maçã! 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 Úten! Muito bem! Muito bem! Esta é a Vogalô! O! 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 O que mais é verde? O! 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 Muito bem! O! 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 Dinossauro! Muito bem! A E I O U Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!